PODCAST DJ JONATAN Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Beat diferenciando que fazer seu corpo se mexer sozinho E tiros não lança uma prova pros criação relíquia pra usar custa o fim Tu manda na mala e molência na puri vou ver se muito estilosinho Acompanho os gays da Tessim nesse hitzinho Olha a coreografia Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Tá banhando, tá lançando e solta a boca pra minha nozinha Deu meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia-noite e eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudo Fudo, 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 fudo E eu fudo, 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 fudo E eu fudo, 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 fudo E eu fudo, 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 fudo Teu catucando, teu catucando Teu catucando, teu catucando Aê maquina de Youtube Tá mais avançado que a Nasa né Só o lançamento fora do normal O coro tá com medo Geral soltando fogo E eu fudeu 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 Olá, bom dia, bom dia, me diz que eu sou um erro mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia, em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia, tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o cheque da minha ousadia Senta, senta, senta safadinha, porque nós de patrocínio é o cheque da ousadia Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre, a sua espera pra lhe oferecer prazer Olá, bom dia, bom dia, me diz que eu sou um erro mas quer errar todo dia Bom dia, bom dia, em homem você cena, em homem não se confia Bom dia, bom dia, tô com saudade de tu, meu pedacinho de ousadia Senta, senta, sem burocracia, porque nós de patrocínio é o cheque da ousadia Alô, tô em casa, no mesmo lugar de sempre, a sua espera pra lhe oferecer prazer Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Toma, olha a base Para tudo, Magni do Youtube, Tayoto Pazama, valeu Toma, soca a batona Toma, soca a batona No Pogató, ela vem que vem, no Pogató, ela vai que vai Novinha até sapatinha, você tá querendo mais No Pogató, ela vem que vem, no Pogató, ela vai que vai Novinha até sapatinha, você tá querendo mais Ela me faz de cavalão, monta por cima e me Ela me faz de cavalão, monta por cima e me Só cavalgada Só cavalgada Só cavalgada Toma, soca a batona Música Com a gente é sempre assim Eu te ligo ou tu liga pra mim Impossível eu esquecer O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Pensei no seu pedro e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Pensei no seu pedro e depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Galope, vai no galope, fica no galope por cima de mim Eu sei que você gosta muito Fica com a bunda na bunda, na bunda, na bunda Vai é 10 altura, vai é 10 altura Vem vala pumba, vem vala pumba Sei que você gosta muito Fica com a bunda na bunda, rasta com a bunda Fica com a bunda na bunda, vai é 10 altura Vem vala pumba, vem vala pumba Fica com a bunda na bunda, rasta com a bunda Fica com a bunda na bunda, vai é 10 altura Vai é 10 altura, vai é 10 altura Vem vala pumba, vem vala pumba Aí máquina de Youtube, tá mais avançado que a NASA né Só lançamento fora do normal Vem vala pumba, vai vala pumba Vai vana não, vana não vai Tá gostosão, vana não, vídeo Vai começar a disputa De quem mexe mais a bunda Vai começar o duelo De quem mexe mais a bunda Vem 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 Ela bota a palma da mão no chão Palma da palma da mão no chão Vai descendo os teus anos No ritmo envolvente No TikTok tu best a bunda em casa a Michael de Accred ela bota palma da mão no chão ela bota palma da mão no chão fala Amor, Morta Amor Vai Lickdallee Vai, vai A AMENDE Toma Gemini 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 DAlley O ULENTO! A BADRO! A BADRO! Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca, rapaz então A peça dos cria da boca, que vive a vida louca, ela quer Eu, 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 vou machucar só um pouquinho tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim deu catu, 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 catu com o gostosinho Vou machucar só um pouquinho da pô só se focarim Só pra tu lembrar de mim deu pra tocar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho da pô, para tudo Ma-kine do YouTube tá aí outro patamar, valeu Vai passar um pouquinho, tá passando sem fofarinha Só pra lembrar de mim, teu quatro vai, não gosto de vai Vai, 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 vai Vai passar de F8, sentado no pescoço, oi Na queira de mil elas falam, esse ela Esse ela, esse ela, esse ela Esse ela, elas falam, esse ela Nós passa de F8, sentado no pescoço, o cordão Na queira de mil elas falam, esse ela Esse ela, esse ela, elas falam, esse ela Esse ela, esse ela, elas falam, esse ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua elas falam, esse é do grau Esse é do grau, esse é do grau, esse é do grau Esse é do grau Vai passar de F8, sentado no pescoço, oi Na queira de mil elas falam, esse ela Essa fala, essa fala, essa fala Esse ela, essa fala Esse ela, essa fala Esse ela, essa fala, essa fala Tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Descubriando o muro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina, essa menina é um puro, tá lento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Tô a provocar, não cê, vou enxergar Tô a provocar, não cê, vou enxergar Doida pra sentar Homem é pra sentar, vocês, vocês querem amar Homem é pra sentar, hoje só tô ouvindo ele No YouTube, vocês querem amar É por isso que sofre, é por isso que sofre É por isso que sofre, é por isso que sofre Eu falo no tempão, abraço o papo, quem quiser Sou a quebra, barra com sempre, sem te ver mulher Eu falo no tempão, abraço o papo, quem quiser Desse mal, eu não sofro, porque eu gosto é de mulher Eu falo no tempão, abraço o papo, quem quiser Sou a quebra, barra com sempre, sem te ver mulher Eu falo no tempão, abraço o papo, quem quiser Desse mal, eu não sofro, porque eu gosto é de mulher É por isso que sofre, é por isso que sofre É por isso que sofre, é por isso que sofre Então sofre, Kik, Kik, Kik's Industria Kik, Kik, Kik's Industria Kik, Kik, Kik's Industria Kik, Kik, Kik's Industria Piques Induscript Piques Induscript Piques Induscript Não para, 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 eu vou te machucar, 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 eu vou te mach Só tapou na bunda, só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Só tapou na bunda, só tapou na bunda Piques industry, piques industry Piques industry, piques industry Piques industry, piques industry Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Tá com um pouquinho de grave aí, tá, cara? Piques industry, piques industry Piques industry, piques industry Te peguei de 4 no sofá, tu pediu pra não parar Te peguei de 4 no sofá, tô fudinho não para Não para, não para, tô fudinho não para Não para, não para, não para, não para Eu vou te machucar, piques industry E vira 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 Quando tu não pede uma parada Só tá bom na bunda Só tá prona pronta Só tá prona pronta Tu pronta, pronta, tu trago pronta 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 Não veitem, apenas apresin com moderação Esse é o canal do Maquinha e do Youtube Cuidado pra não ficar viciado Ha ha Pronta pronta Deixa rolar 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 Pra mim É que hoje vai ter pedia Pra mim Hoje vai ter pedia Hoje vai ter pedia Hoje vai ter pedia Hoje vai ter pedia Pra mim É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vai ser sequência de babo 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 Mas não se apega não Eu não quero compromisso Vai ser sequência de babo É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Vai ser sequência de babo É 100% bandido Taca pra mim Taca pra mim Cê tá pros criada Fala que tá gostosinho Taca pra mim Taca pra mim Cê tá pros criada Fala que tá pros criada Fala que tá gostosinho É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de babo Passarinho 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 Mensagem DJ Tona Se trabalha um detalhe Se impressiona com a postura E o sorriso em covarde Então brota voz amiga Pra fazer Ela cavou o copo cima E não tem piedade Toma, 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 toma Ela toma, toma, toma Ou deixa, secha, secha Toma, toma Toma, toma, toma Ela toma, toma Gostoso E ele vai tá quebrando Tudo no baile hoje Como de costume, né? Passarinho Que som é esse? Aspa Só não faz assim, vai Dança mais que o Michael D Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, bapu Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, bapu Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ebola, ebola, ebola Ebolando sem parar Tenta pro mano, pedrinho Senta pro mano, ele Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ebolando sem parada Trata o mano, pediu se ela tá bom-mano Opa, cara Trata o mano, pediu se ela tá bom-mano Opa V.E.F. ai, Como assim vai Essa mano agora Ela vai de frente, ela vai de porra Ela vai de frente, ela vai de porra Ela vai de frente, ela vai de porra Tchau, tchau, tchau Oh, oh, oh E é o Rogério Oh, oh, oh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar Eu não quero te entregar Faço muito de te ter Meu Deus está com você Sabe eu sei provocar E não vai te preparar Apreste o cinturado e a gente já vai começar Assina o contato É proibido se apaixonar 1, 2, 3 E senta com força Pente a boca Nasce tua boca Beijando tua boca Oi, menina Senta por cima Canto no clima Rogerinho te excita Senta com força Pente a boca Nasce tua boca Beijando tua boca Oi, menina Senta por cima Canto no clima Rogerinho te excita Ah Chora Chora É o Rogerinho Podcast DJ Jonathan Tchau Galata Sei que sou um cara legal Não sou fácil de aturar Não quero me entregar Faço muito de te ter Meu Deus está com você Sabe eu se provocar E não vai te preparar Apreste o cinto Que a viagem já vai começar Assina o contato É proibido se apaixonar Senta com força, pete a boca, rasga tua roupa, beijando tua roupa Vem com menina, senta por cima, eu tô no clima, pode aí eu te ensinar Senta com força, pete a boca, rasga tua roupa, beijando tua roupa Vem com menina, senta por cima, eu tô no clima, pode aí eu te ensinar A imagina de Youtube, tá mais avançado que a NASA né, só lançamento fora do normal Especialmente, pra todas elas, fiz esse 20, só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, da via, da via, da via Vai Especialmente, pra todas elas, fiz esse hit, só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão da via, da via, da via, da via, da via No chão da via, da via, da via, da via No chão da via, da via, da via, da via No chão da via, da via, da via, da via, da via Ai Vou jogar na tua cara de quando sei que tu gosta Posso rebolar de frente, posso rebolar de posta Dançando eu te provoco, quero ver se tu aguenta Esse aqui o seu son, o своим colocou, esse aqui o seu biseno Q. Kaisi P. 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 Kaisi Olha só quem chegou, bebê, atrapalha a luz de nila Porque vou botar pra ferver, joga por um efeito Toma, 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 toma a soca, dona Toma, 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 soca, dona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ponte nela, tu ponte nela, te ponte nela, por Segue se reunir na conta, te ena, porque to mande na soca Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma DJ Snake, chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem cá, não vem, eu tô da safadinha, eu tô roubando esse som, já fica molhada Vem cá, não vem, eu tô da safadinha, 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 eu tô da saf Outro patamar, valeu! Bora, bora, hoje é dia, eu vou lançar a brava Lama, sanguinha, tornada, cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Só quer sacadão, sentadinha, irregulada Vai ser pa-pa-pa-pa nessa malvada Só quer sacadão, sentadinha, irregulada Vai ser pa-pa-pa Senta mal, senta malvada, kika malvada Trafona, prafona, prafona, prafona não para Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Lama essa amiguinha aqui, gostar da cachorrada Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Lama essa amiguinha aqui, gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer só não, senta que é irregulada Vai ser papá, papá, tá nessa malvada Ela só quer só não, senta que é irregulada Vai ser papá, papá Senta mal, senta malvada, quico malvada Trafora, trafora, braforo, para Senta malvada, quico malvada Trafora, brafora, braforo, para Senta mal, senta mal, senta malvada Pra fora, pra fora, pra fora do cara Central, 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 malvada Pra fora, pra fora, pra fora do cara Papu, papu, papu Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta mais a punição Naquele ver que é na coreografia Então senta mais a punição Naquele ver que é na coreografia Sinto com amor Porque sem amor Hoje só tô ouvindo ele Maquinha de Youtube É bola gostoso assim Cidade tá devagar Vai mexendo sem parar É bola gostoso assim Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Ela senta e faz cara de mal E já sabe da conduta Então senta mais a punição Naquele ver que é na coreografia Então senta mais a punição Naquele ver que é na coreografia Sinto com amor Porque sem amor As outras não conseguem Então senta mais a punição E já sabe da conduta Ele se senta mais a punição Então 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 senta mais a punição Sinta devagar Vai mexendo sem parar É bom, eu vou fazer o que eu sei Piquezinho é o Pique Bonito Piquezinho é o 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 Piquezinho Ela joga div Esse é o maquinha de YouTube O ASTRE DO MOMENTO Ela joga div Joga div Joga div Joga div Joga de ladinho Joga de ladinho Aí, vai, joga de ladinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho Vai, pega assim Vai, faz o coraçãozinho Joga de ladinho Faz o coraçãozinho Faz o coraçãozinho Aí, faz o coraçãozinho Vai, faz o coraçãozinho O gava Joga de ladinho Joga de ladinho Joga de ladinho Ela joga div Joga de ladinho Vai, joga div Joga de ladinho Vai, joga div Faz o coraçãozinho Joga, joga div Vai, faz o coraçãozinho DJ Jonathan